Olá, é com muita alegria que estamos aqui para iniciar um novo trabalho. Estamos com os nossos amigos, formo a equipe do programa Caminho da Luz, aos quais eu já vou cumprimentando. Boa tarde, Carlinhos. Olá, Marlene, uma alegria muito grande estar com você, né? Que vai partilhar esses momentos maravilhosos aqui conosco, de conhecimento, de alegria. Suraia. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a você. A gente agradece imensamente a sua companhia. Esperamos passar momentos aqui de reflexão e de muita alegria. Este é o nosso primeiro programa de uma série que estamos, assim, bastante felizes por iniciar. Os objetivos do nosso programa é levar a você informações importantes a respeito de educação, saúde, assuntos de interesse da comunidade. Estaremos com convidados aqui todas as semanas, cada um especialista na sua área. E a nossa grande alegria em estarmos juntos. Uma vez por mês, o nosso tema será doutrinário. Nas demais semanas, teremos amigos que trarão a vocês a sua experiência, o seu cotidiano. E nós queremos lhes dizer da nossa grande felicidade por começarmos um projeto novo aqui neste canal, que vai levar muita informação. E já no primeiro programa nós vamos falar sobre o assunto doutrinário, que é bem-aventurados os aflitos. Carlinhos, na primeira vista, a bem-aventurança pode nos parecer uma insensatez. Como é que alguém pode ser feliz sofrendo, né? Fala um pouquinho para nós como é que nós vamos entender a grandiosidade desse ensinamento do Cristo. Pois é, primeiro nós vamos lembrar, Marlene, que isso está inserido no Sermão do Monte. E é interessante que o Mahatma Gandhi dizia o seguinte, se apenas o homem pudesse compreender o Sermão do Monte, não precisaria de mais nenhum livro espiritual na Terra. Olha, tal é a abrangência. E nós, que estamos já dois mil anos depois dele, temos essa dificuldade de trazer isso no nosso dia a dia, imagina você falar para o cara que ele sofrendo vai evoluir. Não é isso. É incoerente. É incoerente. Não é isso que a doutrina espírita nos traz no nosso dia a dia. Porque se sofrer fosse bom, a gente fazia o seguinte, o pessoal chegava na igreja ou no centro espírita e deixava um martelinho. Coloca a mãozinha aqui, dava uma martelada, o cara sofria e evoluía. A gente sabe que não é esse o objetivo. Justamente o objetivo é compreender o aprendizado do sofrimento. Como é que você vai dizer para Deus que você confia nele, se você só teve uma vida de coisa boa. Não passou por nenhuma necessidade, nenhuma aflição. Como é que você vai dizer que você superou essas provas da vida? O que a gente coloca é a questão do entendimento moral desse sofrer, que é o sofrer bem e o sofrer mal. É uma opção de cada um de nós. Então, justamente, quando a doutrina espírita nos coloca essa questão da bem-aventurança, bem-aventurados os que sofrem, por quê? Porque aceitam o seu encargo, enfrentam o seu encargo, porque fugir é fácil. Mas, quando a luta é necessária, e é o que nós estamos vivenciando nesse momento, o confronto de tudo, num mundo em que ainda a lei do homem é superior à lei divina, está aí, dá um pouco de trabalho, nós vamos sofrer. Mas é esse aprendizado que nos faz evoluir. Com certeza. Soraya, quando nos acontece algo marcante, algo surpreendente, nós nos perguntamos, mas por que isso acontece comigo? O que você acha disso? A gente nunca acha que é merecedor, né? Sem dúvida, a gente, nesses momentos, nós questionamos Deus, nós, às vezes, nos revoltamos, nós não entendemos por que Ele fez isso conosco. Muitas vezes, na perda de um filho, na perda de um emprego, da saúde. Nesses momentos, a gente, se não tivermos um conhecimento, podemos, a gente se revolta. A gente fica questionando Deus de uma forma, né? Por quê? Mas, a gente deve pensar para quê, não é, Carlinhos? Sem dúvida nenhuma. A gente deve pensar para quê que nós estamos passando por uma determinada situação. E o que aquela situação pode trazer para a gente em forma de aprendizado? Todas, nós não passamos por nada ao acaso. Então, se nós vivenciamos alguma situação, aquela situação sempre, de alguma forma, você aí que nos assiste, de alguma forma, se você está passando por algo que te causa sofrimento, te causa angústia, lute e acredite que Deus sempre está ao nosso lado. E aquela situação, aquela prova, ela vai ser vencida mediante a sua força de vontade, a sua perseverança, resignação. Enfim, nós estamos no mundo para crescermos. Então, esse é o objetivo, evoluirmos. E é interessante, não é, Marlene, que a lei humana está aqui para julgar, ela está aqui para punir, diferentemente das leis divinas ou das leis morais, que ela está intrínseca, faz parte, é a essência de Deus. E, justamente, a lei do homem apenas transforma. A lei de Deus, ela atualiza. Fala para nós, justamente, essa compreensão, essa diferença entre essa lei humana e a lei de Deus, que nós nos punimos muito devido à lei humana e não à lei de Deus. Com certeza. Quando nós reencarnamos, estamos sujeitos às leis daquela época, daquele país, daquela cultura. E é muito difícil para nós, ainda, obedecermos à lei por nossa própria vontade. Por isso, nós precisamos das proibições. Nós, infelizmente, ainda estamos numa graduação espiritual, que as coisas proibidas, as coisas que nós sabemos que temos ímpeto de praticar, mas somos seguros pelo freio da lei, é porque nós estamos nesta condição. Chegará um dia que as leis de Deus, que, como você disse, estão gravadas em nossa alma, elas serão cumpridas integralmente. Nós não precisaremos mais dos julgamentos, das punições, aqueles famosos castigos que antigamente se falavam. O Evangelho de Jesus é exatamente o foco que vai trazer para nós como eu devo caminhar. E o nosso telespectador, com certeza, estará muito coerente quanto a isso. Nós não precisaremos mais, daqui a um certo tempo, de nenhuma punição, porque a nossa própria consciência, que na qual já está inserida a lei divina, ela será para nós o comandante das nossas ações. Esse é o objetivo da doutrina espírita, esse é o caminho que nos leva a Jesus, que nos leva a Deus. E, Carlinhos, a pluralidade das existências e a condição do planeta de expiações e provas, podem explicar os acontecimentos nos quais nós encontramos agora algumas motivações para essas situações? Pois é. Se tivéssemos sido melhorzinhos nas encarnações anteriores, a gente poderia até ter se livrado desse mundo de provas e expiações. Ele não tem esse nome à toa. Justamente, é aquela escola onde temos a maior intensidade de aprendizado. E quando nós, justamente, compreendemos que estamos num mundo de provas e expiações, entendemos que eu não sou perfeito e o outro não é perfeito. E, normalmente, nós sofremos porque exigimos do outro algo que ele não tem condição de cumprir. A não aceitação do outro como ele é. Então, nós temos que compreender que estamos no mesmo patamar. Quando a gente começar a compreender isso, nós vamos exercer a lei divina com mais exatidão. O perdão partirá de nós naturalmente. E aí, enquanto não perdoamos, sofremos. Ou seja, passa a ser uma condição que nós criamos. E a gente tem que dividir bem uma coisa. O que é desta e o que é da outra encarnação. Normalmente, a gente põe a culpa na encarnação anterior. A gente não assume para nós os erros, o estudo que nós não fizemos, a escola que nós não concluímos. Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer, para a gente compreender que não tem jeito. Tem que trabalhar, tem que vivenciar tudo isso, mas pensar que ele está sempre conosco e nós estamos sempre com ele. É interessante a gente pensar um planeta de expiação. Vamos dizer assim que a gente está num segundo degrauzinho. Passamos por planetas primitivos e agora a expiação e provas. Embora a Terra já está há um bom tempo avançando em direção à regeneração. Então, para que a gente, como disse Jesus, os bons herdarão a Terra. Que nós sejamos aqueles que... A gente ficou aqui enquanto estávamos sintonizados com essa questão de provas, de sofrimentos, de doenças, de dissabores. Mas, assim que nós tivermos uma sintonia diferenciada e tivermos ética e moral, com asas bem firmes, a gente vai ter mundos bem mais felizes, não é, Marlene? Com certeza. Esse capítulo quinto, que é o motivo da nossa conversa de hoje, ele, de fato, nos ampara muito. Como o Carlinhos comentou, as causas anteriores, elas são preponderantes, elas têm uma influência indiscutível. Mas nós precisamos estar atentos para as causas atuais. Como nós estamos vendo, as causas atuais também ocupam um enorme lugar. Não vamos atribuir tudo ao passado. É a mesma situação de atribuir tudo ao obsessor. Eu faço isso porque o obsessor me força, o obsessor me manda. Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei na Casa Espírita, porque falaram, você está obsediado. Aí eu falo assim, está aí a explicação, o culpado são eles, não sou eu. Que bom, não sou eu, né? Que bom. E essas causas atuais ou essas causas anteriores, elas sempre são de nossa responsabilidade. Às vezes nós nos colocamos à margem dessa responsabilidade, querendo atribuir a este ou aquele amigo, o obsessor. Mas, na verdade, o capítulo quinto, um dos mais belos do Evangelho, ele nos fala muito sobre a necessidade da nossa reformulação. Se eu sei que as causas anteriores me empurram para sofrimentos nesta vida, olha que alerta, para que eu não dê causa atualmente a preparar um futuro dessa forma, não é? Nós estamos, nesse primeiro programa, falando um pouco do capítulo número quinto e nós voltaremos já já para dar sequência ao nosso bate-papo deste instante. Espera um pouquinho só, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.